Bom dia, pô! Vocês tão bom? Vocês tão bom, tão bom também. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da família Piloá. Faz um tempo que eu não gravo um vídeo assim. O último vídeo que eu gravei, que vocês viram aí, foi em Pomerode, quando nós estávamos lá. E hoje, dia 31 de dezembro, virada de ano, nós estamos fazendo uma grande festa aqui no camping. Uma grande virada de ano aí, pra fechar com chave de ouro 2021. Que trouxe muita alegria pra nós, muito aprendizado, né? Foi um ano difícil pra muita gente, mas graças a Deus estamos aqui completando mais um ano. Se preparando pra entrar 2022 aí, com certeza, com muitas vitórias aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a galera que tá aqui. Os viajantes que vêm passar o Réveillon com a gente. Acredito eu que esse vídeo será praticamente o último vídeo. O último vídeo, assim, depois vai pra Pomerode, né? Mas a gente volta pra cá também. Só que vai ficar um tempo sem o vídeo daqui de Salmourão. Porque depois desse vídeo aqui vai ter a gente descendo, então, destino a Pomerode. O Anjinho, ele correu aqui só porque ele tá comendo uma banana, ó. Ó lá, ó o Anjinho aí, ó. Me pegaram no baile aí. Aí, ó. Você vê, galera, sucesso pra essa família. Merece muito, não merece? O Anjinho veio passar virado de ano com a gente aí. Tá bom, Anjinho, virado de ano aqui ou não? Bom demais, bom demais. A galera foi uma festa legal, né? Porra, muita diversão. Se fosse pra gravar tudo pra vocês ia virar um seriado, porque é muita coisa pra gravar, hein? Então, praticamente, esse vai ser o vídeo de eventos aqui do Camping aqui, que a gente vai estar aqui. Praticamente o último, né? Aí, gente, indo pra Pomerode, depois a gente vai organizar outras coisas aqui. E a gente vai falar pra vocês também, quem vai tomar conta aqui, como que vai funcionar aqui, tudo certinho. Beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo longo, com certeza, que eu vou começar a gravar desde agora de manhãzinha. Agora é oito horas da manhã. Gravar alguns motorhomes da galera aí. E gravar também a nossa ceia, o show que vai ter à noite. Vou tentar gravar tudo. Então, acredito eu que fique um vídeo bem longo aí. Mas assiste até o final, porque vai ser bem legal. Tem vários projetos bacanas aqui. Barraca de teto, van, ônibus, Kombi. Tem uns projetos bem legais. Então, com certeza, vale a pena você aí acompanhar o vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. Correria aqui pra nós. Vamos dar uma mostrada aqui na Kombi aqui, ó. Brunão aqui das Soluções do Motorhomem, construiu a Kombizinha aqui. Nós vamos mostrar a Kombi aqui agora. Do seu Carlos. E a dona, como é a senhora da senhora? Dona Mariângela. Kombi Julinha. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Fer. Dá oi pra câmera. Aí, esse aqui é o seu Carlos e o Mariângela. Eles são aí de São Paulo, né? Mogi e Mirim. Mogi e Mirim. São Paulo. Aí, ó. Olha a Kombi deles aqui. Olha que Kombi top, meu, que o Brunão fez aqui, ó. Olha aí. O Brunão fez o serviço de primeira. O Brunão fez o serviço de primeira. Aqui tá o cliente e lá tá o fornecedor. Então, nada mais, né? Você não vai entrar, não. Sai daí, guria. Vai. Olha aí, ó. Os móveis, ó. Ele fez tudo, né? Praticamente, né? Fez tudo, né? Fez tudo, os detalhes. Olha aí, ó. Tudo. Ele montou inteirinho. Olha que show. Que ano que é a Kombi, né? 2006. 2006. Olha. Não repara na bagunça. Não, imagina. Olha o painel. Até o painel aqui, ó. Ele tirou, reformou o painel inteirinho da Kombi, ó. A porta. Ó. Porta. Faixa da porta. Ficou show, velho. Chique mesmo, ó. Plaquinha solar. Tudo organizadinho, tudo da mão, tudo prático. Aí, ó. E se vocês quiserem ver toda a montagem dela, vai estar lá no Instagram do Bruno. Eu vou deixar aqui o Instagram dele. Vocês seguem lá. E ele tá com a agenda aberta pra 2022, ó. Pra montar mais Kombi. Olha que chique. Essa Kombi ficou muito top. Foi um espetáculo. É. Muito bom. Parabéns pela Kombi, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Vim prestigiar a inauguração da Kombi aqui no Kombi aqui. É um prazer. Tá bom? É um prazer. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu vou mostrar mais o povo aqui pra cima, ó. Vamos ver o que tem pra cá, ó. Tem uma barraquinha aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma S10 aqui. Vamos ver se a galera tá aqui, acordada já. Que é um estilo que eu quero mais pra frente fazer. Pra gente fazer umas viagens também. Vamos ver aqui. Bom dia. Bom dia. Pode gravar aqui? Pode. Tudo bem? Bem, bom. Nayara, hein? Nayara e Alessandra. Vocês são de qual que é a cidade mesmo? Uberlândia. Uberlândia. Minas Gerais. Minas Gerais. E vocês tem um canal no YouTube também, né? Qual que é o canal de vocês? Tem. Trippers A2. Trippers A2. Instagram e YouTube. YouTube e Instagram. Vou deixar marcado aqui, ó. Pode mostrar o projeto aqui? Olha aí, galera. Isso tem uma barraca de teto aqui, ó. Essa aqui é da Camp World. Pra quantas pessoas, ó? Era pra duas a três pessoas. Duas a três. Olha aí, ó. Muito legal o projeto. Ele viu ontem à noite aqui, ó. Ele mandou fazer essa capota aqui reforçada. Ele tava falando aqui pra aguentar a barraca em cima. E aqui ele organizou todas as coisas. Mostra aí pra gente um pouquinho, hein? É, aqui tem o... Um fogão, temperos, parte de gaveta também, pader, geladeira também. Parte da geladeira recepear. Parte da geladeira recepear. Os dois baús. E a parte elétrica, né? Que tem duas baterias estacionárias de 105 com um usino, inversor pra gerar 220. E as tomadas, coisa bem... E vocês têm essa construção aqui no canal de vocês? Tem, tem no Instagram. Tem lá no Instagram? Então eu vou deixar marcado aqui, ó. Quem quiser acompanhar certinho como que ele fez tudo aqui. Vocês vê lá. Tanta parte elétrica quanto móvel tem lá no Instagram. Tem tudo lá. Aí, vou deixar marcado aqui e vocês verem lá certinho. E a S10, que ano que é? 2010, você falou, né? 2011. 2011. Isso. 2011. E é isso aí, ó. E o ano que vem, a sua esposa já falou que o ano que vem vocês vão estar em Santa Catarina, né? Vai, em fevereiro. É, então eu espero vocês lá em Pomerode. Vai, vai, vai. 40 dias pra lá. Então, beleza. Gente, obrigado pela presença, tá? Por nada. Aproveita o dia aí. Tá bom? Obrigadão. Obrigadão. É isso aí, galera, ó. Barraquinha de teto. Ó, Trippers A2. Segue lá, ó. YouTube e Instagram. Mais um projetinho top aí da galera aí, ó. Que tá aqui no camping hoje. É, Celeste. Deixa eu mostrar aqui que deve ter gente dormindo. Certeza que tem gente dormindo. Tem, não tem? Tem, né? Só sua menina que tá dormindo? Ah, então depois eu mostro, então. Isso aqui é a Kombi Rosa dos Ventos. Lá de Gaspar, Santa Catarina. Aí, ó. Galera, aí, ó. Também tem... Eu vou fazer um tour aí que ele tem uma cama aqui que vocês vão lembrar da cama que ele tem aqui dentro. Depois eu venho gravar aí. Aqui tá o Digão também que tá deitado ainda, dormindo ainda. Depois eu mostro. O Mamal tá ali. Trailerzinho. Deixa eu mostrar essa barraca aqui, que essa barraca aqui tem mais coisa que motorhome. A Ed no Laércio. Olha aqui. Pode mostrar aqui, Ed? Pode, com a vontade. Ó, eles têm motorhome. Quebrou. Não, não quebrou não. Vocês quiseram vir de barraca mesmo. Ah, é verdade, né? É, que vocês são campistas raiz. Olha aqui, ó. Olha a estrutura também que o povo monta aqui, ó. Era tudo que era pra estar no motorhome. É, ó. Aí, ó. Fogão, mesa, geladeira, ó. Olha aí. Armário. Armário. Cadê o armário? Ah, esse aqui é o armário. Ah, o armário aqui, ó. Ó, o armarinho. É a mesa e o armário, ó. Olha aí, ó. Ó, o quarto aqui, ó. Show. E montaram em meia hora. Chegaram aqui e montaram em meia hora. Mas eles têm motorhome. É que não deu pra eles virem dessa vez, né, Ed? Não. Na próxima a gente vem de motorhome. Na próxima a gente vai fazer um tour pelo motorhome deles. Se Deus quiser. É. Obrigado. Obrigado. Ó, daqui é da Sam. Vocês já conhecem o Sam Trelha? Eu já fiz um tour por ele outro dia. Ele tava aqui. Ó, aqui, ó. Abra atrás até chopeira, Pia. Olha aí. Meu Deus do céu. Top. Trilherzinho da Sam. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar uma pessoa aqui que vocês vão lembrar ela. Olha aí aqui. Faz tempo que essa mulher não aparece nos nossos vídeos, ó. A Simone. Simone, esposa do Tatooine. Da MacGyver's. Ela que fazia toda a organização do evento nosso. Aquela correria, né? Saudade daquela época, né? Muita. Nossa, vem pra matar a saudade, mas o coração até dói. É, né? Não é? Já tá chegando a hora. De partir. Nossa, nem fale. É isso aí. Muito bom estar com vocês. Uma delícia. A gente agradece mais uma vez a presença. A gente que agradece a oportunidade de estar com vocês, né? Compartilhar essa vida maravilhosa. E 2022 promete. Com certeza. Vamos estar lá, hein? É, obrigado. A Dete. A Dete. Olha, pode mostrar aqui, Dete? Pode mostrar. Vou mostrar bagunça. Ah, não tá bagunçado, não. Esse aqui é o micro do Nando, ó. O Nando tinha um outro motorhomem, vendeu, pegou esse aqui. E vai começar... Vai começar a montar aqui, ó. Deve estar organizando as coisas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar mais aqui uma... Uma combinha aqui, ó. Lá de... De animão. É, Maringá, ó. Ó, ainda traga os artesanatos ainda pra vender aqui, ó. Aí, ó. Mais uma combinha. Maringá, né? Maringá. A galera que já participou do nosso encontro já, eles já foram no encontro nosso. É viajando com Dominique. Dominique. A combinha deles, né? Muito bom, muito bom aqui. Aí. E vocês são de... São Paulo. São Paulo. Diaderma. Diaderma. Eles estavam também no encontro nosso lá de Pontal. Estavam lá no Pontal também. E reunindo depois de mais... Quase um ano. Mais de um ano. E a combinativa agora já que sobrou. Dois anos já. Dois anos. Era combinativado. Tá todo mundo se encontrando novamente aí. Deus que ela vai vir muito mais vezes. Com certeza. Obrigado, viu? Com saúde, nós estamos aí. Com certeza. Obrigado. Valeu. Vou mostrar aqui o Ricardo. Esse aqui é o Ricardo, ó. O Ricardo você já conhece. Ele já passou. Já mostrei o ônibus dele outra vez. A Mi. Bom dia, galera. Tudo bem? A Val. Bom dia. Mais uma vez. Prestigiando a gente aqui, ó. Sai daí, Luna. Luna que entra em todo o motrônomo. Sai daí. Pode mostrar aqui, Ricardo? Pode. Vamos ver. Da última vez que o Ricardo veio aqui. Ele tinha acabado de comprar esse ônibus aqui, ó. Ele tinha acabado de comprar. Ó. Já deu umas... Fez umas adaptações já, ó. Cama, sala, tudo aí. A dinete, ó. Geladeira. Fez algumas adaptações já. Voltou aqui. Ô, Ricardo. O ano passado, nessa data, você tava aqui de barraca, né? Tava de barraca. Tava de barraca, né? É. Olha como é que é. Olha aí, ó. Pena pandemia aí, ó. Nós conseguimos comprar ele. Tá adaptando agora. Tá vendo? Nós fizemos em metro. Já tá montando por casa já. Aí. Agora vai montar aos pouquinhos. É o que eu falei. 2021, mesmo dos altos e baixos, mas foi... Não tem que reclamar, né? Pra gente, né? Não tem que reclamar. Só agradecer a Deus, galera. Com certeza. Se vocês puderem vir prestigiar, vem pra cá. E 2022 vai ser vitória, com certeza. Obrigado, viu? Vamos ficar carinho, ó. E é isso aí. Galera, é o seguinte. Eu filmei um pouco no final de manhã cedo, café da manhã. Agora nós filmamos um pouco no almoço. É o que eu falo. Quando o dono do camping mora no camping, o trem é diferenciado. Olha aqui. Vamos ver o pessoal. Vamos ver. Deixa eu ver como agravar o povo aqui, ó. Como que tá o último dia do ano pra vocês aí? Tá ruim ou não? Hã? Tô demais, hein? É, né? Aí, ó. Galera, vem aqui, ó. Fala o nome das cidades aí. Brasília? Brasília. Londrina. Londrina. Porto Alegre. Porto Alegre. Carapó, Mato Grosso do Sul. Meu Deus, eu tenho ido pro Brasil inteiro, então. Olha aí, galera. Tu arrumou o almoço. E esse aqui é gaúcho, né? Porque gaúcho não assa... O gaúcho não assa as coisas na grelha. É no espeto, né, Pia? É, ó. É, ó. O gaúcho lá só não passa vergonha, né? Olha aí, ó. É no espeto aqui mesmo, ó. E tem outro aqui que é da onde que você é, Daniel? Goiás. Goiás, ó. É gente do Brasil inteiro, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, 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 dá tchau aí, Lara. Tchau. É, é gente do Brasil inteiro, galera. Campo aí da família Piloé, é isso aí. É, a gente reúne pessoal aí do... Dos quatro cantos do Brasil praticamente aí. E ninguém se conhece, vocês podem ter certeza que aqui ninguém se conhecia, se conheceu aqui e já se tornou uma grande família aí. Entre eles, entre a gente, é pessoas que vai entrando no leque das amizades aí, né? E aqui pra baixo continua a mesma coisa, é só festa. Último dia do ano, é assim, é só festa. Vou filmar ali embaixo pra vocês verem, quer ver? Filmei lá em cima lá, cada um falou o nome da cidade que é. Vai, Digão, de onde você é? Santos. Uberlândia. Uberlândia. Na estrada. Esse aqui não tem, esse aqui vive no mundo, é na estrada, a rota ali pelo menos na estrada. Bauru. Bauru. Bauru, aí ó, cada um do lado do Brasil, ó. E alguém se conhecia aqui ou não? Não. Aí, ó, tá vendo? Só o Digão, o Digão, o Rota Livre já é da família. É isso aí, ó. Ô, Nando, dá pausa aí no som, dá pausa aí no som. É, 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 é. Dá pausa. Ó, aqui tem outro povo aqui, ó, vamos ver, ó, vamos ver, ó. De onde você é? Que cidade? Carapicuíba, São Paulo. Carapicuíba. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Cato da Vila! Teto I! Ela é mentira! Mentira, que é São Morão. Não, mas é São Morão. De onde você é, Mi? Eu sou de Palmeirode. Palmeirode. Cato da Vila, Cicuíba. Salmorão. Teto I! E cadê? E o C, guria? Palmeirode. Cadê? Vamos ver aqui, vamos ver aqui de onde que é agora. Só tá o C aí, guria? Ah, mas cadê o povo? E qual que é a cidade? É, Gaspar. Gaspar? Como que fala em Gaspar? É guria? É guria, é guria. Aí, ó. De Gaspar. Aí, ó. Cidade? O nome da cidade? São de Gaspar. Gaspar, ó. Olha lá, ó. Vamos ver pra cá agora. Vamos ver. Eu falo pra você que tem gente do Brasil inteiro aqui. Quer ver? Ó. Tem um outro povo aqui. Fala o nome da cidade. Araçatuba. Araçatuba. Vai, Besouro. Rio Pretão. Rio Preto. Vai, Clatinha. São de Rio Preto. Vai, ô JJ. Rio Preto. Rio Preto, aí, ó. Vamos ver pra cá de onde que vem o povo daqui agora. Vamos ver aqui. Fala o nome da cidade que você é. Maringá. Maringá, Dani. Mas eu? É. Eu sou daqui, cara. Mentira, eu sou de Salto. Mas é de São Paulo. São Paulo. Maringá. Maringá. São José dos Pinhais. Olha lá. Oh, oh, oh. São José dos Pinhais. De onde é, Mamão? Oi? De onde você é? Eu sou do mundo, né? Do mundo. É, eu que moro na estrada. Eu sou de ninguém, ninguém. De todo mundo é assim, é música. Não, não. Vamos lá da estrada. De onde vocês vão? Prudente. Prudente, ó. Não, eu sou de Brotas, né? Sou de Brotas, terra do... E tem o hostel lá pra galera curtir, né? Tem, tem hospedagem. A galera quiser ir pra lá fazer uma trilha pra cachoeira. Vou deixar aqui o contato do hostel do Mau Mel. Isso. Vai lá que se for amigo do Rodrigo tem desconto. Tem desconto? Eu também até VIP. Aí sim, hein? Aí, ó. A galera do Brasil inteiro no campo e da família Piluá. Vamos ver quem mais aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Esse povo aqui, de onde que eles são, será? Vamos ver se tem alguém aqui. Hã? Ah, mas vai aonde? Não tem ninguém. Vamos ver, vamos ver. Ó, pra quem não falei oi, oi. Beleza? Ó, vou falar o nome da cidade, Gil. De onde você é, Gil? Eu sou daqui mesmo. Ah, daqui do campo, hein? É. Mojimirim. 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 Ah, isso aí, ó. Mojimirim. Mojimirim. Ó, galera, Mojimirim tudo aqui. Mojimirim também. Aí. E aí, esguria, danção. Quais são suas cidades? Vai, ô, Fer. Ah, o Fer mora no mundo também. Corto Alegre. Corto Alegre. Não lembra? Arassatuba. Arassatuba. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Fala, Brunão. Curitiba. Curitiba. Ah, mas vocês não moram junto? Mojiguassu. Ah? Mojiguassu. Mojiguassu. Ah? Mojiguassu. Mojiguassu. É isso aí, ó. É galera do Brasil inteiro aqui no campo da família Piluá, ó. Já volta. Juntos e misturados. É isso aí. Já volta aí. Ô, Capiel, qual é a sua cidade? Salto. Salto. Vamos pegar no flagrante. Vamos pegar no flagrante. Vixe Maria. Não, peraí. Deixa eu passar aqui. Olha lá. A vida real no camping, ó. Olha aí. Mas vai. O cheiro de queimado. É o isqueiro que eu tô queimando. Ela tá tacando fogo no motorhome. Meu Deus do céu. Olha o perrengue. Olha a ferramenta que a filha dá. Uma colher de pau. Olha aí. Olha o perrengue. Eu tô estruxando aqui pra comprar a mangueira. Meu Deus. Qual que é a cidade? Jacareí. Jacareí, ó. São Paulo mesmo. É, nós vêm lá de Jacareí. Tá passando. Parro maior condicionado no camping. É. Último dia do ano. É porque aqui a gente tem ferramenta, né? O melhor é isso aqui, ó. Resfriar, ó. Gente, compra resfriar. É a melhor marca que tem. É, não desce água na casa. Não, é melhor. O celular joga fora. Joga pela janela. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu, ó. Eu, ó. Viajar, viajar, pra lugares onde ainda não conheci. Me encontrar, tudo que não aprendi, eu sei. Ter fé, força e perseverança. Acreditar no sonho ainda, como uma criança. Compreender que a vida é uma grande esquina. Que sacrifício já faz parte da vitória real. Compreender que tudo tem a sua hora. Final feliz não depende só de agora. Vem, vem. O seu caminho dessa trilha. Olho pro céu, tem uma estrela que me guia. Eu sei. A cada passo, uma nova descoberta. Se eu desistir, não vou alcançar a meta. Então, sigo firme e forte na jornada. Com a certeza que minha vida será abençoada. Jamais esquecer da minha família. É minha paz e minha força que me guia. Então, só minha paz vem. E se também te vai falar. Oh, se também se... Vai ser difícil falar, hein? Ah, eu não vou falar que eu choro. É, acho que aqui todo mundo já sabe, já o projeto que a gente tem pra 2022 aí. Estão mudando pra Comerode. Um amigo meu me falou essa semana que a vida da gente é igual um livro, né? E cada dia que a gente lê uma página, toda vez que a gente vira essa página, é bem mais interessante a próxima página que a gente vira, né? E é o que a gente tá fazendo agora. É bem mais interessante essa página. A gente não sabe se é interessante. Vai ter que ler ela, né? Pra gente saber. A gente sofreu muito aqui. Quem acompanhou os vídeos sabe. A gente pegou que só tinha terra e a gente tinha um sonho de construir não apenas um camping, mas a nossa casa. Porque nós somos campistas. A gente mora dentro de um camping, a gente mora dentro de um motorhome, a gente usa o mesmo banheiro que o campista usa, a mesma cozinha que o campista usa. Então a gente quer isso daqui sempre melhor, né? Então a gente fez como se fosse a nossa casa pra receber os viajantes. A gente fala que aqui não é um camping, é a nossa casa que recebe o campista, que recebe o viajante. Isso aqui só foi possível com a ajuda de vocês que assistiram nossos vídeos, que compartilharam, né? Que deu uma força pra nós aí. Então isso aqui é de vocês. A gente fica com o coração apertado de deixar isso aqui, porque realmente não foi fácil. Foi dois anos aí de luta, né? Mas a gente tem que arriscar um pouco maior. A gente tem que dar um pouquinho passo pra gente conhecer pessoas novas lá pra baixo também. Com certeza lá também vai ser vai ser bem bacana conhecer o pessoal. Que nem uma maldista, a gente se conheceu, acho que em 2018, 2017, no primeiro encontro que eu fiz. Nunca tinha feito um encontro. E tava uma maldigão, a Cíntia, o Tatuí, o Nando, toda a galera aí. E a gente formou uma família. E hoje a nossa família é essa. A nossa família hoje é essa. A família viajante. Então a gente agradece mais uma vez a cada um de vocês que tá aqui presente no campo da família Piló, que nem ele disse. Poderia estar em qualquer lugar, mas vocês escolheram estar aqui com a gente. E fechando com chave de ouro, né? Pra gente começar o novo projeto lá em Pomerode. E eu queria chamar aqui o Gil e a Jaque. Passar pra eles a chave do campo, que eles vão tocar o campo agora aqui. E com certeza tá em boas mãos. A gente fez um... A gente bateu bastante papo, né, Gil? Com certeza. Ele não vai cuidar igual eu cuidei. Com certeza não. Ele vai cuidar melhor do que eu cuidei. Tenho certeza disso. Então, a chave tá na sua mão. A partir de amanhã, eu pago diário pra você. Beleza? Quer falar alguma coisa, Gil? Eu quero agradecer a confiança do Rodrigo de ter feito essa proposta pra gente. E tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. A gente quer continuar recebendo vocês. E... E é isso. É isso. Estou muito emocionado também. A gente tá muito feliz. Eu não vou chorar, não. Obrigado, obrigado. E dia 15, agora, de janeiro. Se a galera estiver pela região, dia 15 de janeiro vai ter um walk em Gil do Eboni, convidados. E dia 12 de fevereiro, a gente inaugura o Camping Família Puloá, Sítio dos Lagos, lá em Pomerode. Beleza? Então é isso aí. Valeu! Bom demais! Bate com a mão pra não chorar. Que eu sou muito legal. Obrigada. Valeu, amor. 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E... Olha a taça! O quê? Aonde? Feliz Anovo, galera! Vamos por lá em cima. Trás a câmera. Olha aí, vocês acham que acabou a festa de virada de ano, ó? Acabou não. O povo tá tudo aqui ainda, ó. Ó, ó. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó, tá lindo, Ricardo. Olha lá, ó. Pera aí, dá licença aí. Olha lá, ó. Filma lá dentro. Pera aí. Pera aí. Olha isso, ó. Olha o Mison. Tem até trunco aqui dentro, Mison. Latinha, 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 latinha. Olha o Mollifer. Mollifer? Mollifer. Mollifer. Tô mandando o ônibus aí, barulheira. Não! Não é isso aí, Mollifer. Vai ligar, vai ligar, vai ligar. E aí, Rodrigo? Tá fazendo barulho, eu vou falar. É, agora sim. Mollifer, não vai mais embora. Mollifer, não vai mais embora. Dá-me a cachaça aí. A latinha. Pera aí, deixa eu passar esse barulho. Não vai mais embora. Ó, tô passando aqui, ó. O Mollifer Jr. Mollifer, você quer ir embora? Claro. Mollifer. Aqui só tem gente louca. Tô mandando o Mollifer pra latinha, ir pro bisouro. Vocês vão cuidar dele lá ou não? Não pode colocar na panela, hein? Tô com colocador de raiva. É. Ô, Capelo, vai mexer roupa, Fê? Que eu não pode entrar pela mão. Eu quero dar um abraço. Eu quero dar um abraço pro bisouro, mas tem cueca. Ah, cueca não, sunga. De sunga. Vou dar um abraço dentro de sunga. Virada de ano pra ver pro lado é diferenciado o trem, né? É, bem doido. Só que ele vai levar o galo e o filho dele tá com medo do galo. Tá pra lá de fora, ó. Mollifer. Deu milho pra levar pra ele comer. Tchau, Mollifer. Até a próxima, tá? Ê, Mollifer. Cuida dele, hein, bisouro. Viu, latinha? Não é pra comer ele não, hein? Cadê a ração? Tá caro, filho. Cuida dele, hein. Aí, ó. Aí os campistas atrasados que chegam depois do Réveillon. Aí, ó. A gente tá aqui, ó. Ó. O Wagner, Sueli. Lá de Mato Grosso. Do Sul. Do Sul. O que você tá fazendo pra nós comer? Carneiro. Ó. O cara trouxe um carneirinho pra nós comer, ó. Veio despedir da gente. Tá pro comer hoje e veio despedir da gente, né? Sim. Então é isso aí. Desejo a boa sorte. É. Tá pronto já ou não? Quase. Daqui a pouco. Uma hora e meia. Hã? Uma hora e meia? É. É isso aí. Então é isso aí, galera, ó. Réveillon não acabou ainda não. Vou esperar o besourinho sair com o nosso galo. Tá até emocionado, chorando aqui, ó. Um, tá bom. Meio time on our side. We're in a state of home. I need you on my fight.